Boa tarde a todos e a todas, agradecer a presença de vocês aqui. Antes de mais nada, iria abrir para perguntas, para a gente ter essa conversa. Eu quero publicamente trazer um pedido de desculpas à torcida do Vrubra, pela não classificação, por não atingir o objetivo desportivo maior do clube esse ano, que era o acesso à primeira classificação e, posteriormente, o acesso à Série B. Então, antes de tudo, o momento exige esse pedido de desculpas, mas também de agradecimento à torcida pelo apoio que deu, notadamente, nessa reta final do campeonato e que sem esse apoio, certamente, nós não conseguiríamos chegar na última partida do campeonato com chances reais de classificação. Uma torcida que, mesmo uma torcida doída pelos resultados dos últimos anos, ela veio, compareceu e fez em vários momentos, nessas últimas partidas, ressurgir aquele espírito donáutico, jogar aqui nos aflitos, de apoio àquele ambiente. Então, é isso que eu faço, inicialmente, um pedido de desculpas e de agradecimento à torcida do Vrubra. É dizer que 2025 se inicia hoje e hoje é o início de uma reformulação. O início da reformulação não começa e termina com essa entrevista coletiva. Inicia hoje com essa entrevista coletiva e, a bem da verdade, já desiniciou tão logo após a desclassificação que a gente já tem que começar em 2005. Analisando o que ocorreu, reconhecendo com muita humildade os erros, mas também pensando, no pra frente, potencializar o que houve de acerto para que a gente consiga, em 2025, escrever uma história diferente do que foi esse ano de 2024, notadamente com o acesso à Série B. Posso começar aqui? Está chegando aqui? Está chegando aí? Está. Está ok? Está. Pronto, vamos lá, Bruno. Boa tarde. Você falou de aumentar a questão dos acertos. Eu vou trazer aqui uma lista, a gente está aqui ao vivo. Bruno Mezenga, Paulo Sérgio, Gustavo Maia, Souza, Marco Antônio e Patricada. São seis jogadores. Seis jogadores que eu acredito que são unanimidade na torcida, em relação a uma continuidade, ninguém sabe se vai ser, mas na torcida é. Só que quando a gente traz isso para um universo de 42 contratações, a gente tem menos de 15% de aceito. Isso desde o começo do ano, onde? Se chegou numa final do Pernambucano, jogando muito mal contra um vetro, fazendo um campeonato irregular, se classificou a segunda fase da Copa do Nordeste, também jogando mal, com combinação de resultado, e não conseguiu a classificação na segunda fase da Série C, 140% das equipes passam e fazem. E isso é vexatório para o tamanho do clube. Dito isso, o trabalho da diretoria de futebol, ao seu ver, qual que é a avaliação, uma vez que há uma reprovação imensa do torcedor, com todas as pessoas que fazem parte da diretoria de futebol. Betão, Tiago Dias, aqui presente, com todo o respeito, Itaubraga, também, Rodolfo Moreira, que está com a imagem desgastada, Léo Franco, qual que é a avaliação e qual que é o passo diante dessa reformulação? E se não for reformular, se vai sustentar o desgaste que já existe uma torcida? Vamos lá, acho que são várias perguntas de uma só. Se, por acaso, ficar sem resposta, pode relembrar, interromper. Nós já tomamos uma decisão do afastamento, do desligamento dos três diretores remunerados, perdão, do Rodolfo. Na verdade, o Rodolfo já tinha tido uma conversa anterior e ele, de uma forma com muita grandeza, com muita largura, colocou o carro à disposição. E houve desligamento, nós hoje decidimos pelo desligamento, assim como do Léo Franco e do Betão. Todos os profissionais já foram comunicados e a gente precisa tratar isso com respeito, que todos merecem. Tem uma palavra que você usou e que eu reforço. Independente do trabalho realizado, independente da minha opinião ou de qualquer outro, são profissionais, são pessoas que merecem respeito. Então, crítica, ela é sempre bem-vinda. Agora, tem que vir com respeito. Porque a gente não pode, e aí eu não falo aqui como presidente, como cidadão, a crítica tem que ter um respeito. As palavras que são usadas muitas vezes, elas passam do tom. E aí a gente precisa fazer uma reflexão conjunta em que ponto, até que ponto isso é positivo. Não estou falando da crítica. A crítica deve existir. A gente precisa da crítica para a gente melhorar. A questão da reformulação da diretoria, como eu disse, começou hoje com o desligamento dos três profissionais remunerados. E a reformulação continuará ao longo da semana. Agora, a reformulação tem que ser feita com muita responsabilidade. Nós estamos terminando o ciclo para iniciar outro. O final do campeonato não significa o fim do ciclo de 2024. Nós temos questões a tratar. Então, é preciso também ter muito cuidado em relação a isso na condução do departamento. Para a gente não agir de forma irresponsável ou apenas de forma pensando só em ganhar aplausos e criar um problema. Ou criar um problema e não resolver questões que perduram e que precisam ser resolvidas. Então, a gente está nessa fase de transição, entendeu, Renato? E isso vai ser feito. O meu compromisso é com o Clube Nautica Paribe. Tudo que for necessário fazer para que a gente aprume a rota, será feito. Agora, isso não pode ser feito num dia, no mesmo ato. O que precisar ser feito, será feito para que em 2025 tenha um resultado diferente em 2024? Repito. Principalmente em relação à questão da Série B. Em relação à questão da contratação, 42 contratações, aí você citou 5, 5 ou 6 atletas. É uma análise, certamente, desses atletas que você falou. Vários aqui têm o mesmo entendimento. Mas pode ser que tenham outros atletas. Então, análise. Então, essa questão do percentual, 42, 5, 6, isso é subjetivo porque parte do análise, essa análise, ela não pode ser uma análise de um ou dois critérios. Tem que ser uma análise, principalmente agora, tem que ser uma análise técnica. Então, talvez exista alguma outra situação que, numa análise técnica, dê um indicativo de que pode renovar. Então, essa análise será feita. Agora, é claro, esse número que você falou, independente dessa minha fala agora, mostra que houve erro, que houveram equívocos. Isso é inegável, isso não tem como a gente esconder. É aprender com os erros, ter a humildade para aprender com os erros, reconhecer os erros e traçar um caminho diferente. Não sei se teve mais alguma outra. Na verdade, você falou a respeito dos diretores remunerados. Em relação aos abnegados, tem novidades também? Vai ter algum tipo de mudança? Veja, o processo se inicia hoje. A gente precisa tocar o departamento. O que precisar ser feito vai ser feito com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, pensando sempre no melhor para o clube. Sempre a decisão tomada é pensando no melhor para o clube. Isso não é por ruim a parte, não. É por parte de todos que acompanham a gestão. Se essa gestão tem algo extremamente peculiar, é que pensa no clube. E é dessa forma que a gente vai conduzir, que vinha conduzindo e continua conduzindo. Bruno, boa tarde. O Nautico, nessa eliminação, a gente percebeu uma situação muito grande dos torcedores. Mas, eu pergunto ao presidente, se faltou em algum momento dessa temporada um pouco mais de custo firme por sua parte, com todo o respeito, claro. a gente viu na derrota do Nautico Afrinos Afrinos Afrinos, o senhor e a vice, a Diana, além da rua de todo, eu estava lá e acompanhei, praticamente ali foi decidido a saída do Palomar. Depois, o senhor fez um pronunciamento, tudo mais, e tudo, foi além que saiu do Palomar. Depois teve a saída do Mazola, e aí chegou também, um caído com o Palomar que deu continuidade. Então, eu quero chegar com isso. E a gente percebeu que nessa reta final, o Nautico viveu um caos interno, onde todos deveriam, entendo eu, se unirem, pensar apenas no Nautico para conseguir a classificação, e de fato, teve esse problema interno muito grande com o treinador. E a gente percebe que, querendo ou não, isso afeta diretamente, teve a saída de outros profissionais. A gente percebeu também alguns momentos que os atletas não tinham confiança no treinador. A gente percebia isso, porque se errasse aí, enfim. Claro, faltou um pouco de firmeza por sua parte para os treinadores que passaram aqui para que o Pio não tiveram usar, o Pernambucano, o Mazola, utilizar a sala de imprensa e falar que a torcida tem saudade de tudo isso. Ele utilizou uma palavra, os atletas do Pernambucano, onde a torcida se falava naquele momento que o Patrick Yanan tinha até feito uma boa conferação, o Marco Antônio também se mostrou isso durante a após a saída do Mazola. Faltou um pouco de firmeza da sua parte, presidente, dizer, não, aqui que manda sou eu é dessa maneira, porque deu para perceber por parte do treinador que quem não gostava ele estava mandando de ir embora e ele estava sendo assinado pelo presidente e pelos diretores. Obrigado. Veja, eu discordo, tá, e eu quero, é importante a sua pergunta para eu contextualizar. todos que me conhecem eu tenho um perfil mais de trabalhar em silêncio do que é, eu não gosto de holofote, vocês sabem disso. Eu até agradeço a compreensão de vocês, que muitas vezes eu era, fui chamado e aí não podia por uma questão de agenda profissional, pessoal, mas meu perfil é este. Isso não quer dizer também que eu não possa mudar, adaptar, ajustar para o bem do clube, tá, mas a gente não pode confundir, penso eu, que eu não falar publicamente sempre, isso seja um sinal de fraqueza ou que eu não tenho o header do clube. O regime do clube Nato Caparibe, o presidente pode ser eu, você, qualquer um, é presidencialista. A responsabilidade é do presidente, por isso que eu venho assumindo e assumo o erro, a responsabilidade é minha como presidente, mas também as decisões finais são minhas, é do cargo de presidente. Então, talvez o que haja é uma uma leitura equivocada de que meu temperamento, meu perfil de tratar as coisas internamente pode passar essa impressão de que o clube não tem controle e de que o presidente não tem as rédeas em suas mãos. Eu discordo, eu acho que é mais uma questão de característica. De nada adiantaria eu chegar aqui, bater na mesa e dizer quem manda sou eu e sair dessa porta para lá e não ter rédeas. a liderança ela se faz internamente eu preciso liderar internamente a comunicação externa e aí eu concordo que muitas vezes eu poderia ter me comunicado melhor com a torcida melhor com a imprensa isso é uma reflexão que se faz mas essa a não comunicação a comunicação falha não quer dizer que internamente não se tenha o controle. a questão que você citou dos treinadores eu tenho esse perfil não vou falar aqui individualmente de nenhum atleta diretor nenhum profissional que passou pelo clube que esteja no clube eu não vou falar individualmente cada um mas o fato é o seguinte ocorreu mudança então quando qualquer profissional ele foge do que foi estabelecido como um projeto para o clube esse profissional se ele não se adequar ele é desligado você citou um exemplo do episódio que aconteceu no último jogo aqui do Ferroviário do Intervalo acho que você se referiu a isso não sei não, mas sobre a questão do primeiro treinador que o Alan Lali que ele foi demitido só que o 2x está pregando para dar um promocionamento não falar sobre de fato o porquê da saída da equilíbria volta aquilo que ele disse talvez tenha sido um equívoco da gente de comunicação mas a decisão ali ela foi tomada com convicção então não vamos confundir o que é postura interna do que é a comunicação pode haver falha certamente e aí a gente está aqui para corrigir mas aí eu vou usar como exemplo agora para tentar traduzir ainda melhor essa sua pergunta houve episódio no intervalo do jogo do do ferroviário que resultou no desligamento de um profissional do Botafogo perdão do Botafogo perdão que resultou no desligamento aquilo ali foi um sinal claro de que o clube existe regras que existe hierarquia e que nós não admitimos nada que fuja disso isso é diferente que quero deixar bem claro de uma ditadura do regime dictatorial que um manda e outro obedece não é isso existem regras todos estão submetidos a regras inclusive o presidente então assim eu respeito entendo sua colocação mas discordo no dia a dia acho que para quem estava lá no dia a dia interno de vestiário dia a dia de CT eu acho que não tinha essa questão dois atletas como você citou tanto que nós chegamos no último jogo com chances de reais de classificação então se houver algum sentido a gente não tinha chegado não tinha viajado para Londrina com a certeza de que iria classificar o Náutico tem interesse sim de renovar isso já visando o calendário de 2025 essas renovações significam nós começarmos um campeonato de uma forma diferente que começamos em 2024 é bom sempre contextualizar isso nós começamos em 2024 tendo que montar um elenco completo isso eu não estou justificando os erros mais uma vez mas é uma realidade que precisa ser levada em consideração nós começaremos o ano de 2025 a perspectiva é que a gente comece muito diferente de 2024 com uma base com uma espinha dorsal nós temos um calendário cheio ano que vem lembremos que vamos jogar a Copa do Brasil então quanto mais cedo começarmos e a gente mantendo uma base a gente vai ter certamente um resultado diferente do início de 2024 e consequentemente do final então a gente chega em 2025 com uma situação diferente do que iniciou em 2024 e muito se passa por essas renovações a última você fez 3 então essa historinha de raramente você vem cola não vamos lá em relação a pivete pivete na origem tinha contrato até o final de outubro assim como a grande maioria dos atletas isso foi um cuidado uma responsabilidade que nós tivemos no início das contratações de não fazer contrato até o final do ano já que a competição caso seguisse até a final iria até outubro então o contrato de pivete tinha essa previsão e também por conta do apreço que nós temos com o clube da responsabilidade existia uma cláusula de que em não classificação esse contrato ele teria vigência até agora 30 de agosto pivete chegou no recife agora então eu não tive ainda uma conversa com ele essa conversa era feita assim como conversas para a gente analisar a questão de renovação faz parte do processo como eu disse está começando hoje em uma dessas etapas é uma conversa com o treinador para daí ser tomada a decisão que seja melhor para o Náutico e que já encaminhe um 2025 diferente em relação a questão da SAF mas então há o interesse para o Náutico permanecer primeiro se repete essa conversa veja nós vamos eu não posso dizer se há o interesse ou não há interesse nem meu nem o treinador porque a gente não sentou para conversar isso é uma pauta João desde o final do jogo desde o final do jogo se o melhor para o Náutico for renovar dentro do conceito do que a gente entender será tomada essa medida se a gente entender por seguir outro caminho seja por qualquer razão seguirá outro caminho hoje eu não tenho como lhe dizer porque nós estamos no processo de reformulação em relação a SAF de fato foi recebido eu recebi uma proposta não vinculante na última quarta-feira e por razões óbvias o foco era o jogo então nós recebemos a proposta enquanto presidente eu comuniquei de imediato a comissão de projetos estruturantes do conselho que é uma comissão que faz essa interlocução embora a SAF nesse primeiro momento seja uma condução do executivo mas a gente sempre está dialogando com o conselho para dar transparência nisso aí para abrir o debate no clube como eu sempre disse eu sou defensor desde o início da SAF mas não pode ser a SAF de Bruno Becker tem que ser a SAF discutida o melhor para o clube e aprovada então eu recebi comuniquei a comissão do conselho foi comunicado na sexta-feira pela manhã eu já estava em Londrina mas o foco ali era o jogo de sábado a partir de agora nós passaremos a tratar dessa questão da SAF é uma proposta não vinculante e vamos caminhar com muita serenidade com muita responsabilidade como nós estamos conduzindo esse assunto desde o início do ano eu lembro que em várias entrevistas minhas essa pergunta naturalmente ela aparece e eu sempre disse a SAF sempre está em pauta agora é um processo complexo demorado que para chegar a uma informação concreta como essa que chegou leva-se tempo então eu não poderia por nenhum motivo criar uma situação um mês atrás inexistente agora não agora há uma proposta vamos trabalhar essa proposta para ver se a gente consegue dar sequência e se é a melhor proposta para o clube acho que é indagável que o Náutico Vivo não se esqueceu normalmente na história são mais de 10 anos na série A tem que ter rebaixamento para a série 6-22 dois anos consecutivos não passando sequer na primeira fase na série C para que você só responde por esse ano a minha pergunta é o que você vê como solução para que no ano que vem a história seja diferente você já falou isso está em ganhando o acesso de contatos e renovações tem a questão do treinador também mas o que você vê como solução para o ano que vem quais as missões que dá e podem ser tiradas em 2014 desse seu primeiro mandato para 2015 veja as soluções elas são construídas então não existe uma solução pontual se eu soubesse essa solução pontual nós estaríamos classificados elas são construídas eu acho que mais importante agora neste momento do que tratar das soluções que estão sendo enquanto elas estão sendo construídas é tirar a lição é aprender o que deu errado e não repetir se eu repetir certamente o resultado vai ser algo muito próximo do que teve em 2024 posso trazer uma informação já concreta que eu acho que foi algo que merece ser corrigido em relação a 2024 a gente tem um foco a gente tem um investimento maior em dados em ciência isso se passa muito pela questão da análise de desempenho de robustecer esse departamento então nós já estamos com é isso na mesa essa pauta por que? isso aí traz certamente uma assertividade maior principalmente agora que a gente vai ter um tempo maior para trabalhar questão de contratação isso tem a ver também influencia nas renovações como eu respondi aqui na pergunta de Renato então o momento agora é de tirar as lições e construir essas soluções a gente sabe o caminho principalmente quando a gente reconhece os erros em relação ao que você citou do talvez o pior momento náutico é claro é claro que a derrota de sábado ela foi frustrante para todos inclusive para mim todo mundo queria e eu principalmente que o clube se classificasse e subisse agora vamos contextualizar nós estamos no segundo ano de série C vamos trabalhar para subir o ano que vem enquanto nós sendo o principal objetivo do esportivo mas isso não quer dizer que esse pior momento se é que é o pior momento é terra arrasada nós temos o norte vamos corrigir que deu errado não sei se é o pior momento da história do clube eu sei que é um momento inaceitável e aí para eu analisar se é o pior momento a gente vai ter que olhar pelo retrovisor e não cabe a minha aqui estar olhando pelo retrovisor nós recebemos o clube na série C fizemos de tudo para tirar da série C não conseguimos vamos continuar trabalhando para ter o ano que vem então é um momento inaceitável vamos fazer diferente um dos motivos que levaram a presidência declarando a sua aposta foi o sucesso que usam na gestão anterior o sucesso foi esse que talvez se assemelhe muito a esse caso de agora foram duas vezes o sinal que chegou na série C na reta final e na hora da C18 o que vai falar é como explicar o procedor e a sua gestão ele repita um erro digamos assim do ano passado será diferente vencendo essa reta final e será diferente do ano 25 também a nível de de repente tentar um acesso para onde vem e mostrar que inclusive o passado todo o país está diferente desse ano boa pergunta eu sei que tudo que for dito hoje para a torcida tudo que for dito hoje para a torcida a torcida está ferida está magoada está chateada é natural não é só com o resultado desse ano é com um histórico recente mas eu acho que essa mensagem de reconhecer erro de mudar concretamente peças de mudar concretamente processos sem perder o conceito porque aí eu não posso deixar de lado o conceito que essa gestão tem de gerenciamento do clube seja da parte do futebol seja da parte administrativa isso a gente tem muito bem posto mas isso não é algo fechado se ajusta mas eu penso que essa demonstração já sinaliza e já entrega para o torcedor que ele pode pensar e mais do que pensar esperar e mais do que esperar ele exigir algo diferente se eu estiver chegando aqui e dizer não foi coisa do futebol se aquela bola entrasse a gente não estava aqui discutindo nada aí o torcedor tinha todo o direito de dizer ah não vai mudar nada é mais do mesmo não a gente está tratando diferente acho que isso já demonstra para o torcedor de que ele acredite não é acreditar em mim presidente é acreditar no clube e exija e critique porque a gente consegue fazer mudanças e fazer o elo entre essas mudanças que o torcedor seja dentro do projeto que a gente tem de clube eu acho que o torcedor ele consegue hoje apesar de estar ferido ele consegue fazer essa leitura Bruno aqui eu queria te perguntar sobre o número de profissionais no departamento de futebol e se desde todo esse ano até um motivo de contestação por parte da torcida mas a minha pergunta é para saber se vocês já fizeram uma avaliação se pretendem manter o departamento de futebol mais robusto todo ano que vem ou se pensam diferente acredito que isso de alguma forma pode ter sido erro e o presidente de construir um departamento de futebol mais robusto qual a posição de vocês na presidência do clube em relação a isso para o ano de 2025 houve equívoco está claro até pelo desligamento dos três profissionais isso mostra que a gente enxergou que precisa ser feita mudanças talvez mudança de modelo talvez mudança de quantitativo toda essa análise está sendo feita está em construção agora isso repito não é mudança de conceito não é mudança de conceito mas já é uma sinalização de que precisa ser mudado a gente precisa mudar uma espécie da engrenagem para otimizar e conseguir o resultado que a gente pretende e todo mundo quer pode ser que seja é isso que eu falei hoje é o início da reformulação é o início da reformulação pode ser que tenha uma diminuição mas passar por toda essa análise seria muito irresponsável da minha parte eu cheguei de viagem ontem uma hora da manhã acordei e vim para o clube chegar hoje já ter a solução para tudo e chegar para vocês com a receita pronta seria muito irresponsável da minha parte não farei isso agora pode diminuir? pode depende da análise depende da necessidade que a gente chegar e esse trabalho a gente de alguma forma já vem sendo feito ao longo da temporada também a gente deixou para analisar agora depois de outro porque senão também não tinha tempo nenhum de fazer análise mas as decisões elas passam por atos agora Bruno, boa tarde a respeito já tem tempo de enrigamento de três profissionais do departamento de futebol já tem nomes para os substitutos não ainda não como eu disse aqui nós desligamos os profissionais até porque não seria nada ético de minha parte antes de desligar profissional estar negociando com outros isso aí não esperem de mim que eu não vou fazer agora que houve desligamento nós vamos começar a trabalhar nomes e o que nosso amigo Alton me perguntou funções quantidades com muita calma com muita saudade mas objetivamente não temos e não necessariamente virão essa semana eu já deixo essa informação aqui tudo vai ser trabalhado dentro do seu tempo e assim seguirá tem mais alguma? se tiver vocês sabem vocês sabem só os dois então vamos vamos lá vamos trazer aqui vamos trazer aqui então é é pra na verdade saber o seguinte a primeira parte em relação a esse planejamento claro que é prematuro falar agora sobre quantidade a parte estrutural mas Fábio Lins vai ter alguma função específica dentro do futebol do Náutico ano que vem uma vez que ele foi contratado há um certo tempo e existem muitos rumores relacionados a isso essa é a primeira parte e a segunda é apenas pra confirmar está se começando esse processo de reformulação agora os diretores abnegados que estão hoje no Náutico há uma sinalização de que eles podem continuar? Renato as suas duas perguntas tem a mesma resposta que a mesma que eu dei anteriormente nós estamos em um processo de reestruturação em relação a Fábio Lins está ali presente a sala de Fábio é ao lado da minha no administrativo isso é o que você tem hoje Fábio pela experiência que tem e Fábio contribui com o clube então é isso que se tem Fábio já vem contribuindo acho que tem 30 dias já Fábio e vem contribuindo para o clube e todos todos que tem experiência competência e querem o bem do clube continuam contribuindo independente do local e do carro que ocupa Bruno sobre a questão dos salários como o Náutico se planejou para isso para um momento como esse porque o ano passado não foi nessa gestão não tem nada a ver como sua gestão mas a gente ouviu aqui que o Náutico se planejou só que quando foi para o papel de Fábio isso não foi muito claro porque a gente viu aí jogadores falando que não houve nenhum acordo de Fábio e um pagamento correto o Náutico se planejou para um processo como esse no caso de não conseguir a classificação e aí não ter futebol até o fim do ano no caso se contratou até o clube e a outra pergunta é relacionada ao zagueiro que o Náutico contratou na sexta-feira quando o Náutico já estava em Londrina e aí estava se preparando para o jogo contra Londrina vai ter algum problema para o Náutico financeiro porque com o empréstimo a atleta já saiu um vídeo como é que fez a situação com o André? Obrigado começar pela última pergunta a questão do zagueiro é algo usual nessa fase final do campeonato principalmente porque as inscrições se encerraram até a última rodada então todos os clubes sem exceção e o Náutico não poderia ser diferente que tinham chances de classificação tinham que acreditar até o último minuto e tomar as medidas necessárias para que tivesse o elenco reforçado com aquelas peças de posição que se fizeram necessárias para a fase seguinte assim nós fizemos isso é uma sinalização muito clara dentre outras de que a gente acreditava no acesso até o minuto de que ninguém largou ninguém abandonou que o clube estava focado no último jogo de acesso se tinham pessoas que não estavam focadas não eram da gestão não eram da diretoria então isso é mais do que o usual e não gerará ônus nenhum para o clube ônus nenhum esse é um ponto em relação a questão dos atletas como eu disse anteriormente nós tivemos o cuidado de no início das contratações quase que em sua totalidade os contratos se encerram agora 31 de outubro em algumas situações tem a cláusula de rescisão antecipada e desde o início que se trabalha com o plano A e com o plano B aí não é questão de confiar ou não de que vai classificar e subir é questão de se tem que trabalhar na gestão com os dois cenários que podem acontecer o Nautico hoje está rigorosamente em dia com salário com carteira imagem bicho salário do administrativo do funcionário do administrativo do CT está rigorosamente em dia bom agora é hora de colocar em ação o Nautico de segunda a sexta a partir das 13 horas você curte o programa para todos os torcedores e amantes do glorioso Timbu programa Nautico de coração com a apresentação da bancada mais alvirrubra da Rosa e Silva Nautico 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 Nautico